O Tite é um treinador seguro, então ele queria esse time. Agora, depois com o Douglas Costa, eu acho que ficou bem forte. Tanto é que no jogo contra a Bélgica, o time subiu bastante com ele. É que tecnicamente, até taticamente, muito jogador que rendeu muito na primeira parte do trabalho do Tite, rendeu menos. Paulinho, por exemplo. O Willian oscilou um pouco. O Willian oscilou um pouco. O Coutinho acho que manteve o padrão. Números do Filipe Coutinho. 26 anos, jogador do Barcelona, 41 jogos, 12 gols. Fez dois gols na Copa. Foi o melhor jogador do Brasil na Copa ou o Neymar ainda foi melhor que ele? Eu acho que foi o Coutinho. Acho não, tenho certeza. Não sei se o Muricy concorda, mas se eu tivesse que escolher um, o Coutinho. Ele teve uma primeira fase boa e depois apagou um pouquinho, eu acho. Não foi tão bem como foi na primeira fase. Ali está empatado. O Neymar e o Coutinho realmente não tem muita diferença. Vamos vendo aí o aquecimento do Brasil. Neymar toca no meio. Felipe Luiz. Seleção dos Estados Unidos adianta. Bom desarmelo do Fred. Felipe Coutinho. O Brasil acelera pela esquerda no talento de Neymar. E a Luiz. Tem o Felipe Coutinho aberto na esquerda. Neymar pede no meio. De novo. Tiago já tem 10 anos de seleção brasileira. O Brasil trabalha na boa pela esquerda com o Felipe Coutinho. Está no mano a mano. Ainda Coutinho. Puxa para o meio. Trabalha na habilidade. Tentava ali o Neymar. Dois na marcação. Ele faz o toque no meio para o Felipe Coutinho. Bom drible. Tem pouco espaço, mas tem muita habilidade Coutinho. Ele deu uma escorregada. Chegou com tudo aqui. O Arrioz. Ele é disparado. Um dos mais experientes. 25 anos. Exatamente. Ele já jogou 52 jogos pela seleção. No Sport TV. Felipe. Felipe Coutinho voltando. Dois jogadores que deveriam ter sido titulares na Rússia. Coutinho. Felipe Klopp não gostou não. Só acho dele que o Liverpool ganhou o jogo. E lá vem o Brasil com o Neymar mais uma vez. Fred pede no meio. A bola chega no Felipe Coutinho. Neymar virou centroavante. Firmino está aberto na direita. O Brasil vem com o Felipe Coutinho. Fabinho. Sharp no cruzamento. Corte tranquilo ali do Casimiro. Já ligando com o Coutinho. E se reequilibra. Ainda Neymar. Grande passe. Para Felipe Coutinho. A torcida vai à loucura com o passe do Neymar. Giro. Firmino na entrada da grande área. Estica com o Felipe Coutinho. Coutinho chega fazendo falta. Tem falta para os Estados Unidos. O que quiser. Bom demais. Baixa lá. Sport TV Play. Chega fazendo falta Felipe Coutinho. Felipe Luiz. Aqui no Sport TV. Muricy Ramalho. Léo Carmona. Bruno Cortes. Você é lógico. Vamos juntos. Vamos com o Coutinho. Vamos com o Brasil. Coutinho. Sim, em relação ao time da Copa. Taticamente, Muricy Ramalho. O Brasil está igual. Está diferente. Não, está igual. Mesmo esquerdo. Felipe Coutinho. Esse é Thiago Silva. Neymar. Tenta o lançamento para o Coutinho dentro da grande área. Felipe Coutinho consegue o domínio com a marcação do Brooks. Tenta o giro. Ainda Coutinho. Faz o toque de calca área para o Neymar. Driblou. Perdeu o equilíbrio. Tocou no meio. Firmino. Para trás. Coutinho. Tirou o Robinson. Pressão do Brasil. Fabinho. Que bomba. Que pancada. Estefan defendeu. A pressão continua. O Brasil quer o... Thiago falando ali com o Douglas. Finalmente, né? É, finalmente. Tem que chegar mais aí. Tem que penetrar mais na área. De novo o Felipe Coutinho do Barcelona. Cara a marcação. Faz o toque na frente. Felipe Coutinho vem atrás da bola. Quase fica... Enfim. O trabalho do treinador você tem que respeitar. Deve ter suas convicções. Mas é uma geração que parece muito tímida. Pode até crescer, mas... Quase o terceiro da seleção do Brasil. Neymar de novo na entrada da grande área. Agora há pouco sobre ele. O Neymar deu um abraço apertado nele aqui antes do jogo. O Ea disse essa semana que adora estar com os brasileiros lá no PSG. Que o Neymar o trata muito bem. E que eles brilham do terceiro. Bola pro Neymar. Não chegou nele. Felipe Coutinho na sobra. Dez minutos em segundo tempo. Coutinho. Marcado por três. Neymar. A devolução pro Coutinho. Bola... Firmino. A bola chega no Coutinho. Driblou. Tá no mano a mano. Deu uma entortada. Pedalou Coutinho. Bateu mal. O ataque era muito bom. Felipe Coutinho errou. O jogo tá saindo mais. Felipe Luiz. Felipe Coutinho. Felipe Coutinho. Ainda Coutinho. Para. Prende. Pisa na bola. Felipe Luiz. Coutinho. Casimiro. Felipe Coutinho. Resolveu partir sozinho. Resolveu partir. Driblão. Tem puxão flagrante ali. O Acosta deu um puxão feio. Perdeu. Coutinho. O Brasil quer o terceiro. Coutinho na entrada da grande área. Fazendo fila. Felipe Coutinho bateu de longe. Sport TV. Somos todos campeões. Claro, é quatro. Como é que tá o jogo pro Brasil? Porque realmente é o adversário. É o adversário que tem. Que tá o nofo pro Brasil? Ah! Ah! Tá o jogo pro Brasil? O globo rebelde! Tê tem!